Tem uma parte da música que eu vou falar Coça, coça, vocês vão falar Coço, memo, não é mesmo, é memo É pra ficar bem peão mesmo, tá ligado? Coça, coça, coço memo Coça, coça, coço memo Coça, coça, coço memo Coça, coça, coço memo É isso aí, só que vocês vão fazer no meio da música, beleza? Essa música Essa música se chama Meu saco, coça Meu saco, não é o meu deus Eu vou falar É isso aí, só que vocês vão fazer no meio da música Com o meu saco, coço memo É isso aí, só que vocês vão fazer no meio da música Coça, coço memo Coça, coço lurada O meu saco é o meu saco O que o meu saco é as marbleas O que o meu saco é o meu saco Tá coçando? Tá sangrando? Nosso relo! Nosso relo! Nosso relo! Nosso relo! Contro a voto! Nosso relo! Nosso relo! Nosso relo! Contro a voto! Nosso relo! Boa inosto! Bom dia um só pra morrer no ar Obvore do seu amor Vamos brigar sem a voz Vamos nós Vamos nós Nós eu vou te dar Tchau, tchau.